Estamos prontos. 1, 2, 3. Fortíssimo. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma emissão Ginásio TV. Temos para vós hoje uma jornada dupla. Começamos com a festa. Temos para vós agora às 4h a festa da Taça de Portugal. Ginásio Del Mar Marina Desportivo da Pova. Vai começar dentro de breves instantes. E de seguida às 6h a nossa equipe Bb recebe o Beja Basket a contar para o Nacional da 2ª Divisão. Convosco a equipa habitual, Rui Marçal, na realização e na interação convosco no chat. E os comentadores, Bruno Henrique e Paulo Ramos. Rui, um abraço. Bruno, um abraço. Boa tarde, Paulo. E boa tarde ao auditório da Ginásio TV. A todos os nossos adeptos e amantes do basquetebol. Hoje vamos ter aqui a festa da Taça, como estavas a dizer, Paulo. Com um encontro que tem uma história recente entre o Ginásio Cubo Olhanense e o Clube Esportivo da Pova. Relembrando, foi a equipa que nos derrotou na final da CNB1, há dois anos. E o ano passado tivemos aqui também um grande jogo. Na altura das equipas que estavam na frente do campeonato da Proliga, nos primeiros lugares. E um jogo com um grande ambiente, onde o Ginásio acabou por levar de vencida na altura o Clube Esportivo da Pova. Bruno, não sei se queres apresentar a equipa do Ginásio Del Mar Marina. Sim, passo a apresentar a equipa do Ginásio. Com a camisola 1, do Sínio Fragoso. 2, Carlos Vonafe. 3, João Serra. 10, Rui Carvalho. 11, David Carvalho. 12, Rafael Wagner. 14, Julio Santos. 20, Rodrigo Cristo. 21, André Amado. 22, João Carreiras. 23, Trebauman. E, por último, 28, André Garrana. E o treinador? E a inicial treinador é César Domingos. Co-desvado por Hugo Guerreiro. E estamos ainda no Team Manager José Viegas e o nosso fisioterapeuta Carlos Rocha. Muito bem. O Desportivo da Pova apresenta com o número 4, Diogo Gomes. O 5 é Jorge Rodrigues. Número 7 é Capitão Sérgio Duarte. Com o número 10, o posto brasileiro Ralfi Ansaloni. Número 11, Nuno Oliveira. Número 14, Miguel Barros. Número 15, o norte-americano Cameron Williams. Número 21, Rafael Costa. 23, Miguel Rodrigues. 24, Rui Duarte Coelho. Com o número 34, Paulo Sereno. E com o número de 46, João Embaló. O área de principal, Filipe Abreu. Auxiliar Pedro Maia. Na mesa temos... Um minuto agora de silêncio. Auxiliar Pedro Maia. O Prayas-Mas. Auxiliar Pedro Maia. É Journalista. O que foi este minuto de silêncio que confesso que desconheço a razão mas em breve saberemos e apresentaremos Sim, e para terminar aqui a apresentação da equipa da pitagem na mesa temos a Manoel Martins a Inês Ferreira e a Sónia Lopes Estatística a cargo de Guilherme Correia de Duarte Cavaleiro O jogo já começou, bola lá e os primeiros dois pontos para o Desportivo da Póvoa Rui Duarte Coelho O 5 inicial do ginásio com Rui Carvalho a sua base Von Aff, André Amado Rafael Vilna e Trey Bowman O Desportivo da Póvoa entra com Ralph Jansaloni, Cameron Williams Nuno Oliveira, Rui Duarte Coelho e João Embaló Trey Bowman joga 2x2, André Amado Lança Rafael Vilna, falha o ressalto do Nuno Oliveira mas violação da linha de fundo posição de bola pela linha final para o ginásio da Almanha O Nuno Oliveira e o Rui Coelho são da equipa que confrontou o ginásio o ano passado são os únicos dois jogadores para a manhã cica inicial que constavam da equipa mas três são novidades são dois jogadores de enorme craveira a nível e muito bem sexto e falta para Rafael Vinda falta de João Embaló o passe é muito bom também possibilidade de jogada de três pontos para o posto Vilna do ginásio Nuno Oliveira e Rui Duarte Coelho que dispensam apresentações não apresentámos também o treinador principal do Desportivo da Póvoa José Ricardo Rodrigues o seu adjunto do Gmatos na estatística temos Adriana Gonzalez e o fisioterapeuta Miguel Vilaverde um abraço também especial aos adeptos e simpatizantes do Desportivo da Póvoa que possam estar a seguir esta emissão da Ginásio TV ataque do Desportivo da Póvoa lançamento na linha de fundo do Cameron Williams muito bem o Cameron Williams que é um dos destaques da equipa da Póvoa é verdade estatisticamente tem sido os jogadores mais dominantes em termos de marcação de pontos a lançar e a converter o passo agora arriscado o Trey Bauman para o canto para o Bonaf o Felipe a trabalhar ali na saída bloqueado em afastamento mas o passo foi demasiado bombeado e eu não chegar lá e só para a linha lateral Trey Bauman deixei Amado bola no base Rui Carvalho vai chamar a oposta Belviller vem à cabeça da área restritiva penetra e a bola a perder-se para ver se ali um duelo um duelo interessante entre o Rafael e o Ansaloni brasileiro do Póvoa dois jogadores altos dois jogadores de ascendência brasileira Bruno o Ralf é mesmo brasileiro o Rafael é filho de pais brasileiros portanto tem ali o sangue brasileiro nas veias vamos ver no que é que dá este duelo interior esperemos que seja um duelo que caia para o nosso lado é verdade mais dois pontos para o Despertivo da Póvoa 6-3 vai vencendo 8-23 para jogar no primeiro período Treba o Mando pede o bloqueio de Amado Netra deixa em Amado vai tentar o seu triplo falha e ressalto de Ansaloni bola já no base Nuno Oliveira terceiro ao jogo penetra isto é sem dúvida um dos pontos fortes do Nuno Oliveira muito jogador muito com uma grande capacidade de entrar a utilizar muito bem o corpo sem dúvida o Nuno Oliveira é um jogador Bruno de outra dimensão é um jogador com 3 internacionalizações pela Seleção Nacional Sena Portuguesa com passagens pela Liga uma série de épocas no Barcelos no Benfica onde ganhou tudo o que havia para ganhar a nível nacional regressou à casa mãe ao Despertivo da Póvoa em 2018 a tentar juntamente com o treinador José Ricardo com o Rui Eduardo Coelho reerguer este projeto do Despertivo da Póvoa de facto é um jogador fantástico joga tanto a 1 como a 2 como nesta divisão a 3 também muito bem ali sim sim Paulo eu ia dizer antes agora desta intervenção do Rui muito bem com o Embaló que o Clube Despertivo da Póvoa é um dos bons projetos do basquete português na minha opinião tem aqui suportados pela experiência do Rui Coelho do Nuno Oliveira e do Sérgio Eduardo que é um jogador também da casa que está no banco com o Juventude tem alguns jogadores com o passado muito bem mas que belo passo agora Bruno pena o desarme de lançamento mas o passo do Trey Bowman para o Vona foi fantástica passar ali no buraco da agulha pena depois não ter concretizado como estava a dizer com o passado nas seleções nacionais e alguns deles que são séniores com triplo séniores de primeiro ano por isso é um projeto muito interessante e sem dúvida um osso duro de roer para o ginásio aliás o clube despedido da Póvoa está em primeiro lugar na zona norte para a liga passa agora penetração de Trey Bowman lança mas encontra aquela muralha chamada João Embaló à sua frente e a cair com a bola na mão passos de facto o despedido da Póvoa Melita na mesma divisão que o ginásio embora em zonas diferentes na zona norte está indo invicto é um clube que no início desta época disputou uma liguilha com a Académica à qual o ginásio também tinha direito a estar presente mas declinou para subir a liga 4 muito bem o Ruiná ajuda agora a sacar esta bola contra-ataque de Von Aff joga dentro com Vilna joga dentro com a Mada e dentro muito bem muito bem o André grande bola precisamos que o André esteja forte não estamos com muita rotação no jogo interior e vai ser o Póvoa ter um jogo interior forte os adeptos da ginásio mais um triplo Rui Eduardo Coelho o Rui Coelho não se pode deixar é daqueles jogadores este é o ponto forte do Rui Coelho é o tiro de 3 pontos já devem ter reparado que nos falta um dos estrangeiros Sterling Christie que no decorrer da semana solicitou a desinocação ao clube enfocando motivos de ordem pessoal solicita só essa que foi aceita pelo clube tanto ajuda que já não faz parte dos quadros do clube mas o clube não perdeu tempo e desceu-se no sentido de contratar um jogador para colmatar a saída do Sterling Christie estamos em condições Bruno de apresentar oficialmente muito bem ali o Nuno Oliveira e o Embaló a jogar um pick and roll e um desconto de tempo César Domingos treinador do ginásio a pedir um desconto de tempo o Embaló ganha vantagem dentro e a beneficiar da boa assistência do Nuno Oliveira 14-5 para uma entrada forte do fortíssima do Desportivo da Póvo do Clube Desportivo da Póvo aliás relembrar também que o Clube Desportivo da Póvo não tem na Proliga e na Taça de Portugal não tem nenhuma derrota ou seja a derrota que teve foi no jogo com a Académica o tal jogo da Liguilha para a subida de divisão é verdade venceu um perdeu o outro mas perdeu por mais do que os que havia vencido e como tal não subiu à Liga ainda e também tem-se falou acertamente esta época é uma coisa que se tem falado um pouco nas redes sociais alguns comentários que tenho ouvido que a Zona Norte este ano parece ter alguma parece ter alguma poderá ter alguma dominância relativamente à Zona Sul ou seja é um nível qualitativo superior médio ou da Zona Sul também concordo tem-se falado muito nisso também concordo aqui é uma este jogo será uma boa forma de aferir-nos o ginásio não está nos lugares topo da Zona Sul o Pobo só com vitórias e para já o Pobo vai mostrar que realmente nós sabemos que é uma equipa muito forte a não deixar os credos por umas alheias e entrar derrumpante nesta partida mas como eu ia dizendo estamos em condições de anunciar oficialmente a contratação do posto canadiano com passaporte nigeriano Otazowi Yekek Polor eu que é o nome um pouco um pouco complicado é verdade Otaz no mundo do basquetebol ele está aqui à nossa direita já teremos a oportunidade de falar com ele no intervalo Otazowi Yekek Polor canadiano com passaporte nigeriano de 24 anos 2 metros e 2 ex-galitos do Barreiro da Liga portanto um jogador que vem para ajudar para colmatar a saída do outro estrangeiro não está ainda disponível por questões burocráticas para dar o seu contributo à equipa hoje e também não esteve ontem mas penso que já esteja no próximo jogo que será em Janeiro triplo trebalman falhado Rui Coelho ganha o salto hoje é daqueles jogos que fizemos que o trebalman esteja a ser o mais alto nível ontem ontem foi muito importante na vitória que ainda não falámos sobre ela não não muito importante sobre o clube até de caluz é verdade estas equipas jogaram ontem ambas Bruno o dispositivo da palavra foi a São João da Madeira ao municipal Paulo Pinto vencer a São Joãoense por 68 e a bomba agora do Rodrigo Cristo mais um triplo muito bem sozinho Rodrigo Cristo armar o seu triplo equilibrado um tiro aberto um tiro aberto e nos tiro aberto temos que capitalizar temos que capitalizar o dispositivo da palavra foi a São João da Madeira e venceu a São Joãoense por 68 a 82 o ginásio foi ao Atlético Caluz vencer por 60 a 67 um jogo tremendo o ginásio não entrou muito bem primeiro período foi favorável ao Caluz mas depois retificou passou para a frente não mais deixou de estar na frente do marcador um jogo tremendo sinal mais para o Vilner com 21 pontos 12 ressaltos 9 defensivos 3 ofensivos 1 roubo de bola 4 desarmes de lançamento 33 de índice MVP e também não podia ser para Treboman com 22 pontos 4 roubos de bola 2 desarmes de lançamento mais 2 para Treboman mais 2 e 21 de índice MVP portanto os 2 jogadores mais sim pô foi uma vitória eu diria providencial depois da paragem frente a prolongadíssimo a um adversário exatamente para um adversário que consideramos ser possivelmente será um dos adversários diretos no apuramento para as 4 primeiras concordo também concordo também aliás faltou ali a cereja no topo do bolo recordo-me que o Bauman teve ali uma bola 3 pontos para lançar e podia se marcasse ficámos com os 10 pontos de diferença porque o Keluj aqui em Olhão venceu por 10 pontos mas foi uma vitória importantíssima e depois em nível de confiança depois de uma paragem com uma paragem que nós o segundo caso de Covid o segundo confinamento a que a equipa foi sujeita por Covid foi muito importante muito importante a vitória e esperemos que também dê confiança para agora podermos fazer história na Taça de Portugal vamos tentar vamos tentar é verdade contra-ataque Trey Boman falhou tem muita confiança aqui do Williams mas é na transição a atirar 3 pontos e o Rui vai vai até ao final tentava o passe para o lado oposto para o Amado mas a bola interceptada pelo Sim mas o ginásio depois do desconto de tempo a melhorar e já estamos a 4 pontos 10-14 vai vencendo o Desportivo da Polva reposição pela linha final para o ginásio Trey Boman recebe a bola mas que garante o fim está ali a deixar os dois defensores do Desportivo da Polva para trás a alimentar o seu André Eli o André Eli tem que ser decidido perdeu-se ali no meio de tantos braços poveiros Sim uma autentica muralha ali liderada pelo brasileiro Ansaloni o Nuno Oliveira é muito forte neste tipo de movimentos utiliza muito bem o corpo muito experiente muito experiente e é preciso é preciso também não nos sabermos defender não nos carregarmos com faltas porque é um jogador que é muito bom a fazer esse tipo de o Nuno Oliveira é fortíssimo fisicamente a entrar e usar o corpo saca muitas faltas é verdade joga indistintamente nas profissões 1 e 2 o ponto mais forte dele na melhor opinião mas a contração ele lançar concretiza mas não é o que se considera pelo menos é um ótimo penetrador fisicamente aguenta muitas cargas joga muito bem de coxas para o sexto nesta divisão joga perfeitamente a 3 também sim conhece muito bem o jogo tem uma ótima média de ressaltos olha entretanto aqui na entrou com o Nuno 5 entrou o Jorge Rodrigues que é um dos jogadores eu penso que ainda é júnior que ainda é sub-18 a carinha dele denuncia isso e é uma confidência é filho do treinador tá ok muito bem saiu João em baló um pouco forçado não conseguimos criar nenhuma situação de tiro aberto para já temos que parar esta transição e acertar a defesa eu tive a possibilidade de ver um bocadinho do jogo do povo com o San Juanense e o brasileiro embora seja interior atira de 3 pontos Ralf Silva Ansaloni de seu nome brasileiro de Belo Horizonte um posto de 2 metros e 10 113 quilos 32 anos um jogador fisicamente muito forte tem tido prestações muito interessantes nesta Proliga deste ano muito bem agora muito bem a leitura do André o Juco também é um outro jogador que já entrou o Paulo Sereno se não me engano o 34 no Pova é verdade pode ser ir à procura de 2 contra 1 e o André a assistir o Rafael uma boa ligação entre os postos é verdade a nossa imagem de marca sim e ontem viu-se também ontem também conseguimos fazer este tipo de ah ai o Oliveira lança a falha falta o Rafael dizem Bruno Oliveira penetra lança a falha consegue ganhar o salto ofensivo diga-se também que o Rafael também tem internacionalizações para a nossa seleção para quem não sabe o nosso auditório também é internacional português entretanto vai descansar o Rui alterações no ginásio saem Trebleman o Rui o Rafael o Carvalho e o Rafael Vilna entram Julio Santos David Carvalho e João Carreiras posição para a linha final Cameron Williams sem levantar o pé de apoio antes de pôr a bola no chão nesta saída para a linha lateral para o Cristo leva a bola para o ataque 1.40 para jogar primeiro período vamos perdendo 12.17 bem e temos uma equipa esta equipa é a equipa que a seguir pode jogar Paulo uma equipa toda sub-20 toda sub-20 por acaso curiosamente tudo sub-23 David Carvalho 7 segundos para atacar ataque ao sexto a bola é falha por pouco temos que parar esta transição agora ataques aos Rodrigues espera pelo posto que lhe dá um bloqueio Raul Tanceloni bola muda de lado tem muito bem o Nuno Oliveira aqui uma excelente leitura muito bem a pensar rápido e a libertar o americano para mais um tiro de 3 pontos o Oliveira controla muito bem os ritmos de jogo acelera quando é de acelerar acalma o jogo quando é de acalmar realmente é um jogador que dá gosto ver jogar passa agora arriscado Júlio Santos para o Júlio o Júlio não olhou mas o da vida não dar a bola por perdida Bruna recupera esta bola muito bem lançamento forçado agora do Rodrigo Cristo acabei por não perceber se o Rodrigo forçou o lançamento por causa dos 24 segundos talvez vimos a bozina a tocar é provável que sim a equipa de arbitragem aqui na luta entre o David e o americano o Williams não considerou que houvesse posse de bola do Pauvo o que revela um aspecto positivo Bruno muita atenção do Rodrigo a esses aspectos muitas vezes vemos jogadores até de outro nível distraídíssimos e a não lançarem dentro dos 24 segundos o Rodrigo Cristo num lançamento que à partida poderia ter parecido precipitado mas não estava concentrado e viu que realmente os 24 segundos estavam a terminar é um dos pontos fortes do Rodrigo Cristo é um jogador inteligente muito discreto muito calmo sim muito sereno faz do membro superior que é a cabeça a sua principal alma no jogo eu já tive possibilidade de treiná-lo às vezes até o americano muito bem na exploração da saída de bloqueada abri o livro Bruno mais um triplo acho que já vai com três triplos mais um triplo nada a dizer quando os jogadores lançam completamente desequilibrados importante tentamos marcar neste ataque para não deixarmos o povo a fugir já tem 11 pontos de vantagem são Carreiras com a defesa de Jorge Rodrigues perde a bola Julio Silva vai lidar mais muito bem muito bem não? muito bem muito bem o Felipe Abreu considerou que o Carreiras quando tocou na bola estava a pisar a linha o Carreiras perde a bola não fica a lamentar o erro ofensivo recupera rapidamente e consegue ainda interceptar e não deixar que Jorge Rodrigues lançasse sem a oposição fez aquilo que se pede que é quando cometemos no erro vamos ficar a pensar no erro lançamento ao bater da buzina Ralfion Saloni de canto a falhar términos do primeiro período ginásio 12 esportivo da Póvoa 23 recordar o nosso auditório muito rapidamente para o formato competitivo desta Taça de Portugal que não é assim muito linear e nem muito fácil de se entender Bruno esta Taça numa primeira fase a presença na Taça de Portugal é de inscrição facultativa para as equipas da primeira e segunda divisões e de inscrição obrigatória nas equipas militou na Liga Placar e na Proliga sendo que equipas B e equipas satélite não podem participar temos uma primeira fase em que competem as equipas da segunda e da primeira divisão tem uma série de jogos onde depois se apuram duas para uma segunda fase onde já entram as equipas da Proliga as 14 equipas da Proliga elas são 16 menos o BFKB e a academia que é satélite do Sporting portanto as duas que vêm da primeira fase mais as 14 da Proliga entram numa segunda fase a eliminar com 3 rondas até se apurarem duas equipas que entram nos oitavos de final com as 14 equipas da Liga Placar estamos nessa terceira eliminatória da terceira fase um dos jogos é este o ginásio Dalmar Marina despedido ao povo o outro disputa-se em princípio dia 30 de dezembro às 20 e 15 entre o Iliabo e a Sanjoanense os vencedores destes dois jogos juntam-se às 14 equipas da Liga em formato de oitavas de final para ver quem chega aos quartos e depois às meias finais este ano a Taça de Portugal é em formato final 4 e não final a 8 quem vencer este jogo vai enfrentar o Porto fora portanto na cidade do Porto e o vencedor do Iliabo Sanjoanense vai a Jogueira enfrentar o Jogueira os outros jogos Galitos do Barreiro Imortal Penfica Barreirense Académica Vitória de Guimarães Sporting Alvarense Olivarense Lusitânia dos Açores e Maia Basket Cabo Madeira Paulo poderíamos dizer muita coisa sobre o formato competitivo da Taça de Portugal aliás o tempo que tu demoraste a explicar é um bocado elucidativo do próprio formato simplesmente e aqui soube até porque também está envolvido o ginásio o basquete terá a sua realidade mas a festa da Taça é uma linguagem um bocado futebolística sim a Taça de Portugal em basquetebol festa pouco tem exatamente pouco tem uma festa e se calhar faria mais sentido trazer o Porto pronto sabendo que estamos no contexto para dominar ao público mas as equipas da Liga virem pelo menos jogar com a equipa da Pro Liga em casa da Pro Liga é uma situação deste ano até porque uma equipa da Pro Liga iluminar uma equipa da Liga eu diria se estaríamos a falar se calhar de um escândalo é verdade isso aconteceu na segunda fase portanto as duas equipas da Pro Liga uma delas o Ginásio e o Delmar Marina que apanharam os apurados da Zona Norte e da Zona Sul da primeira fase jogaram em casa destes uma vez que eram de divisões inferiores mas tal não se verificará agora nos oitavos de final onde o vencedor deste jogo vai ao Porto enfrentar o Porto e o vencedor do outro jogo e ali a Bolsa Joanense vai a Jogueira enfrentar o Jogueira portanto um aspecto a rever sim haverá alguns aspectos a rever neste ano também não será o ano ideal para se falar nisso mas sem dúvida que seria de rever e também há alguma coisa que podia dizer aqui em relação à federação e à informação como a federação passa a forma como a federação passa a informação se nós formos ao site da FIBA normalmente temos que ser uma informação qual é o formato competitivo logo de início ao fim logo de início ao fim aqui poderia ser um pronto é uma sugestão era interessante haver logo um PDFzinho com o formato competitivo ajudava muito Cameron Williams a abrir o livro sim o Povac está muito forte vamos ver quantas páginas tem o livro do Cameron Williams porque ele já folhou uma série delas temos o homem está on fire mais dois pontos com defesa na cara Cameron Williams um basso de 1,88m 84kg 26 anos de idade bem o David agora muito bem o David com o tiro de 3 pontos natural de Baltimore estado do Maryland dos Estados Unidos também que dizer que o César o César a revelar muita confiança se repararmos temos só o André que está no 5 inicial também sabemos que este jogo é um jogo claro há o orgulho queremos ganhar queremos jogar ao dragão mas sabemos como falámos antes que não será o jogo não é o jogo mais importante a época exatamente foi ontem e assim foi uma vitória muito importante dois pontos preciosíssimos para tentarmos chegar aos 4 primeiros nos assegura desde logo a manutenção na Proliga portanto o jogo de ontem sim esse é importante torna o vertepal sereno posse de bola para o ginásio João Carreiras tenta jogar dentro com o André Amado temos que tentar castigar ali o jogo interior do Pova com faltas bem o André bem o André muito bem a encostar ali ao brasileiro e depois com uma espécie de semigancho tu estás com a máscara Bruno mas ele ouviu-te e carregou sobre o Ralf Jansaloni estamos com dificuldades em defender aqui o bloqueio direto quando envolve o Nuno há pouco foi com o Embaló agora com o brasileiro o Ralf Jansaloni pois não é fácil quando tens um bate internacional sim que conhece o jogo e consegue e que faz as leituras e que faz as leituras corretas e tem a capacidade depois também de passar que é outra que é uma das guerras dos especialistas do basquete português que é o passo no timing certo o tipo de passo correto exatamente o Nuno Oliveira aliás eu considero que é o fundamento mais difícil de treinar é o passo e com a oposição então cuidado e agora com a pandemia nos treinos da formação sem oposição não é muito fácil treinar o passo porque a tomada de decisão é se calhar será sempre em todos os fundamentos tomar as boas decisões mas aqui precisas da oposição coisa que não tem havido nos últimos meses é verdade Ralf Jansaloni converte os dois pontos bom o David ia ligou o turbo foi para aí fora mas pareceu-me ali pareceu-me haver ali contacto o Felipe Abreu não considerou o David a fazer lembrar velhos tempos isto é um tipo de jogada aquele imagem de marca exato este costa a costa levou ali um toque não concretizou mas foi uma bela penetração aqui uma saída mais uma para o americano mas muito bem o Rodrigo conseguisse ir com ele exatamente bola muda de lado outra vez fica no rol com o Nuno Oliveira Netra para e isto é que não pode acontecer Nuno Oliveira arma o lançamento ameaça sim mas o Cristo ficou só a ver a bola e o penso que foi o Paulo Sereno cortou nas costas do Cristo muito a propósito há que dizer o passo a entrar no timing indicado entretanto sai o americano Williams no qual entra Miguel Vaz um jogador também com o passado de seleção nacional penso que é que é sénior de primeiro ou segundo ano entra também na equipa do ginásio de Almar Marina Dulcínio Fragoso sim que ontem não deu o seu contributo à equipa por motivo de lesão vamos ver como é que ele está é um jogador muito importante traz uma grande energia e esperamos que agora também uma bomba ah bom se ele mete esta logo mal sai do banco foi sem preparar foi eu realmente não pede licença agora agora que esta falhamos aqui na recuperação defensiva e o Paulo excelente passo bom é um há que dizer é um jogo complicado para o ginásio depois de tudo o que passámos tivemos jogo ontem o Paulo está-se a revelar uma equipa muito defensivamente homogénea toda a gente a contribuir do lado na defesa e no ataque também e no ataque com capacidade de ferir o ginásio três pontos através do pick and roll jogo interior forte mesmo até os jogadores que não estarias à espera ou seja no sentido em que estaremos à espera sempre que seja o Alphian Salón o Cameron Williams o Noliveira o Rui Coelho a assumir as despesas ofensivas da equipa e o Paulo Serente tem aparecido sim e os passos também os jogadores muito bem eu conheço relativamente não vou dizer que conheço bem mas conheço alguns dos jogadores do povo ainda resquícios ainda do scouting resquícios ainda do scouting na altura do jogo e do que vimos o ano passado aqui que também vi esse jogo e dos miúdos que também vêm os jovens que vêm das seleções está ali um jogador que ainda não jogou que é o Vaso o Diogo Gomes que foi um jogador que jogou na final e jogou no ano passado e foi nessa final foi um jogador fundamental aliás que nesta equipa do povo estão salvo erro dois jogadores ou três que jogaram na final nesse ano na final do sub-18 na final do sub-18 revela também a qualidade do trabalho a nível da formação que o povo está a fazer é uma boa mescla de juventude com veterania e experiência superiormente bem comandada pelo José Ricardo o próprio adjunto é o Hugo Matos que era o treinador na altura da subida divisão tem sido o fiel adjunto do José Ricardo ao longo destas épocas o jogo vai começar 6'46 para jogar segundo período vamos perder em 17'31 diz Bruno eu diz aqui ia regressar o trabalho já está o Dulcínio grande ressalto ofensivo do Dulcínio a falhar foi um ressalto tremendo a surpreender ali o Ansaloni foi ao segundo andar a fazer aquilo que nos tem habituado é verdade do Ansaloni com os pés no chão à espera que a bola devias ter com ele é do Dulcínio é um bocadinho falta a barreira lança falha contra-ataque já para o ginásio Dulcínio emeaça o lançamento deixa em Rodrigo Cristo lança 3 falha mas mais um assalto e falta falta antidesportiva muito bem o André Amado é isso que pede essa cara falta falta essa que depois foi antidesportiva penso que ao Ralph Ansaloni sim não me percebi do que é que aconteceu foi-me a falta um tanto ao quanto fazer pregar ali a verticalidade do jogador possivelmente terá feito aquilo que se diz na gira e quer baixar um pouco a cancela sim fez pregar ali a verticalidade do jogador não sei como é que se diz no Brasil nós tivemos aqui uma vez um brasileiro a treinar connosco e ele tinha algumas expressões curiosas e ficaram é assim às vezes era difícil mas recorde-me é lá entrar vai-se o ponto André Amado não dá tapinha na bola segundo nosso livro vamos ver se o Amado converte o José Ricardo Rodrigues não ficou ali muito contente com esta antidesportiva a verbada mas eu penso que foi não foi muito claro o motivo da antidesportiva mas mais do que tudo ressalvar o excelente trabalho no ressalto ofensivo do André Amado é fundamental com o André Crescia é um jovem ganho confiança porque realmente tem muito potencial reposição para o Fragoso que recebe logo deixa em carreira espinta muito bem mais um passo uma boa defesa ali do Paulo Sereno a evitar a lua para atacar Fragoso deixa em Amado muito bem é lá a bola a não entrar mas que grande penetração esta do Fragoso um grande trabalho coletivo sempre com os olhos expostos no jogador Liberto a encontrar Amado a última hora outro excelente passo do Nuno Oliveira sim o Nuno Oliveira também utiliza ali o braço sempre no limite para ganhar a posição agora nesta inversão triplo do Miguel Barros Miguel Barros já é um bom lançador e falta do Nuno Oliveira a forçar ali é um bom lançador e diga-se também tem um um bom couro para o jogo é alto e está mais forte do que da última vez que o viste da última vez que o vi jogar falta ofensiva do Nuno Oliveira recordo-me de ele jogar no Europeu de sub-18 com o passo a esperar agora aqui Filipe abre o pé do banco do Desportivo que se mantenha sentado o jogo a prosseguir João Carreiras deixa em Dulcínio Fragoso muda de lado Rodrigo Cristo João Carreiras do lado oposto no canto temos o Trevoman eu penso que esta bola vai vir até ele Miguel Barra Miguel Barra na saída bloqueada agarrou o Dulcínio e Rodrigo Cristo pegou uma inversão uma rotação lançamento falha mas foi muito vai lançar posição de linha de fundo para o ginásio 5'14 para jogar vamos perdendo por 12 conseguimos estancar este ascendente sim e parece que o jogo parece aquele momento do Bova parece ter se diluído um pouco mas a verdade é que em termos de diferença pontual o Senza soube fazer os ajustes que tinha que fazer pediu o desconto de tempo quando tinha pedido mais um salto ofensivo e sexta e falta muito bem muito bem fortíssimo André Amado depois no jogo menos conseguido ontem hoje a dizer estou presente e a fazer ali a cabeça em água o Lançaloni e realmente já são dois três ressaltos ofensivos este com hipótese de jogada de dois mais um e baixar a diferença para menos da carreira psicológica do Jorge Pontes é verdade e neste caso a segunda linha se é que se pode falar na segunda linha no basquete a dar muito boa conta de si é verdade Jorge Rodrigues manda o ataque do descortivo mais uma saída bloqueada para o Cameron Lilland que enrola em curl para dentro jogam para um muito bem mais uma ajuda ali a contestar o lançamento Trebleman vem contra-ataque lança e falha ele tem que ser mais contundente fisicamente nesta entrada sacar ou faltou o sexto não conseguiu nem uma coisa nem outra mais uma vez mais outro desarmoçamento do André Amado muito bem o André está intratável defensivamente esta bola era nossa mas fica no nosso segundo só para atacar muito bem ali o André com mais um contra é verdade vai tentar jogar um para o já se sabe roda lança airball fica a pedir falta toca no braço aqui a lançamento Rodrigo Cristo penetra mais um desarme este agora do Ralfi agora foi aqui a muralha brasileira e o jogo a ficar um bocadinho característico com transição atrás de transição faz um turnover tenta alimentar o Ralfi a salónia a bola não entra Trebowman vai para o sexto uma rotação foi um momento em que se correu muito e jogou-se pouco o jogo está louco o jogo está louco parte a parte turnovers ataques menos bem conseguidos parte a parte menos mal agora Trebowman sim turnovers mas também algumas boas ações precisões defensivas é verdade justiça seja feita de ambas as partes eu penso que tinhas dito 2 metros e 10 o brasileiro sim é o que me aparece na estatística 2 metros e 10 falta técnica não deve ser fácil lançar lá em baixo olha Bruno uma falta técnica é um elemento do destrutivo da palma talvez ao banco o treinador José Ricardo Rodrigues a conversar com o Filipe Abreu um jogo interessante parado primeiro lanço livre para parece ali um pouco Trebowman que converte em princípio o treinador tem 3 lanços livres os 2 da falta e o 3º que será a partir dele a converter depois foi este exatamente a falta técnica tem primazia pela outra primeiro vai marcar a técnica e agora vai ter os 2 lanços livres da falta sobre o emato de lançamento reposição para a equipa agora o Paulo também já tem 4 faltas já estamos no bônus já estamos no bônus é verdade nós ainda temos 2 faltas para dar falha agora Trebowman o segundo dos 3 lanços livres 22-31 9 pontos abaixo 3-58 para jogar treceitão-se livre dentro Paulo Sereno deixa em Jorge Briggs que comanda o ataque para o Veira mais uma saída bloqueada para o Cameron sofre logo outro bloqueio do Paulo Sereno vai penetrar deixa em Jorge Briggs que arma o tiro e dentro ajudámos tivemos que ajudar ali sobre o americano mais de uma vez a manta encurtou exato e libertámos o base mute que não se fez regado lançou converteu nada a dizer quebrou esta recuperação do ginásico é verdade restabelecer a diferença superior a 10 pontos 11 Bowman penetra e este lançamento com um arco enorme ele é bom ao fazer este floater a bola a converter já mostrou que é um dos movimentos onde tem eficácia Cameron Williams agora do outro lado o americano a repetir também a jogada a fazer na círculo que era a fazer o curl e depois a terminar com um floater o Trevoman pede o bloqueio do Cristo vai penetrar para a lança e a falhar mas o Trevoman a começar a querer assumir o jogo está motivado está a querer assumir a responsabilidade vamos ver então braço no ar onde é que o brasileiro atira exatamente ele agora a desfazer para o sexto depois do bloqueio e a converter muito bem partindo do momento deixamos de receber ali naquela zona vai ser complicado mas o Anceloni também foi inteligente e repara Bruno o Cameron arrefeceu os últimos ataques não lhe têm sido favoráveis portanto ele tem que ser inteligente e jogar com o bloqueador que não é tão pequeno quanto isso desfez e bem para o sexto e a fazer valer a sua estatua e a converter triplo de carreiras falha salto de Anceloni falta de Fragoso na disputa da bola a bola que já estava na mão de Anceloni Fragoso a fazer falta o Pova tem também esta opção ofensiva naturalmente portanto o bloqueador do Cameron Williams a desfazer para o sexto principalmente quando é o Anceloni com a altura que tem e a tentar converter-se a estes de curta distância mais um bloqueio agora de Anceloni e agora a bola e o Williams fez um passo está ali para o resto de chão exatamente e o Anceloni teve alguma dificuldade não conseguiu ir cá abaixo buscar a bola 2-0-5 para jogar vamos por dentro por 11 pontos João Carreras recebe ali a pressão de Jorge Rodrigo tem feito aqui muita pressão sobre o João mas o João a sair bem triplo com o Cameron Williams na frente o Trevor Allman a lançar a subir e a converter e agora muito bem João Carreras a apertar ali a primeira linha de passe esteve aqui muito perto da intersecção a fechar a linha de passe ao Miguel Barros e a não deixar a bola entrar posição pela linha neutral Paulo Serena a pintar o passe e agora sozinho com certeza o corredor abriu-se o Paulo Serena pintou o end-off e depois também não vem a ajuda do lado contrário ganhou vantagem e demorámos muito tempo a ajudar no lado contrário esteve-me agora a lembrar o poste do Fenerbahçe o Ahmet do Verioglu que faz isto muito bem ele que nove em cada dez vezes dá a bola ao base e depois à décima simula e vai para ir fora e termina em sexto a questão é mesmo a qualidade dos intervenientes não só por essa capacidade mas porque a defesa sabe que se permite um end-off possivelmente vai permitir um tiro porque o end-off no fim de contas é quase um bloqueio é como um bloqueio direto depois investes em não permitir que receba a bola ou saírem quadrado e fim de tonte o passe se o ligador tem bom drible vai para ir fora e só termina lá em baixo a defesa começa a antecipar e depois são leituras exato o Lucinho e o Fragoso que entretanto sofreu falta com o Verde também lance livre o Lucinho trouxe realmente a energia que tínhamos falado o Lucinho que é um jogador normalmente entra no sinho inicial mas quer dizer é um jogador que quando sai do banco não demora muito tempo a enquadrar-se no jogo e a começar a render ele que rende quer defensiva quer ofensivamente ia mostrar isso hoje defensivamente está muito forte aqui sobre o o portador da bola tentar tirar o base aqui da zona de conforto Cameron Newman penetra deixa Miguel Barros bola para o lado contrário e muito bem falso sereno esquecemos ali ficou esquecido com calma à procura do jogador que estava mais ou menos liberto o Pogba sem o Nuno Oliveira e sem o mesmo o Rui Coelho a não se fazer notar muito Bruno a não se fazer notar muito sim triplo também já vimos que o André tem esta capacidade a tirar três e agora não pode é que ficar a festejar exatamente e tem que secular ali ao Cameron Williams nem que para isso haja este matchup aqui entre o Trebowman e o Asaloni falta mas ainda não dá terceira falta não dá ainda a lança livre mas o André fez o que competia saiu fora para que o Cameron Williams não pudesse armar o tiro de forma livre e ficou o Trebowman a defender o Asaloni pois se não sei se a falta do Amado seria a falta do Bowman poderia deixar que ele converte ali dois contra um ou assujeitava-me ali a se calar se foi a sexta as faltas estão lá são para se são para se dar reposição pela linha tral de qualquer das formas estamos a sete pontos realmente este parcial temos estado bem melhor bem mais dentro do jogo o César Bruno é muito sagaz soube pedir aquele desconto tempo na altura ideal soube estancar este ascendente para o Vero no primeiro período ainda e a coisa ficou-se ali por dez pontos mais coisa menos coisa aí a não passar muito para lá disso sim estamos visto maneira que o ginásio está perfeitamente no jogo então podemos já permitir aqui estes a penetração foi ótima os dois resaltos ofensivos também mas ainda bem que o deflito não converte mas a penetração de Jorge Rodrigues foi muito muito boa apareceu o Calates a cravar o defesa com o braço esquerdo e a lançar só com uma mão ainda bem que não marcou porque a penetração foi muito muito boa sim é uma boa referência Sve Bowman com oito segundos para atacar mais ou menos o mesmo tempo de ataque e dos 24 segundos arma o tiro e a falhar carreiras ainda tentam o ressalto mas a não conseguir fez o que tinha que ser feito exatamente assumiu falhou mas podia ter marcado muito bem intervalo ginásio del mar marina trinta e trinta e três despedido da pólvora quarenta estamos no jogo Bruno sim um primeiro período que claramente foi dominado pela pólvora que entrou melhor no jogo e fez especialmente na altura com o destaque a ir para o americano que dos três pontos penso também passou um bocadinho por aí à aproximação da nossa melhoria deixaram de marcar tantas tantas bombas os pólvores e o ginásio muito bem com um segundo período melhor mais dentro do jogo mais agressivos a defender a provocar mais dificuldades carregou no ressalto ofensivo exatamente e temos jogo é verdade sete pontos estamos no jogo vamos ver o que é que a segunda parte nos traz registar apenas em jeito de lançamento para este jogo em termos estatísticos no top 5 dos índices desta taça de Portugal apenas temos apenas jogadores do Despertivo da Pólvora no índice MVP Nuno Oliveira é o primeiro com 25 pontos e meio de índice MVP João Embaló é o terceiro com 23 nos lances livres temos em primeiro lugar João Embaló que ainda não foi um lance livre por esta taça de Portugal e nos saltos defensivos com 9 de média temos em quarto lugar Ralfi Ansalónio portanto estes três jogadores do Despertivo da Pólvora em destaque em termos estatísticos nesta taça de Portugal Bruno vamos agora fazer uma breve pausa sim, uma pausa para hidratar e para descação preparar o fogo que irá à procura da estatística desta primeira parte para fazermos a nossa análise acompanhem-nos para a segunda parte deste Ginásio de Almar Marina Desportivo da Pólvora até já até já Tchau 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 vamos falar com os treinadores e atletas por isso não sei se haverá oportunidade penso que sim, mas já adiantando espero que estejam bem e o que eu queria dizer é que estamos em época natalícia espero que estejam seguros e que tenham umas boas festas, porque não sei se na parte final iremos ter a oportunidade este jogo será o último deste ano só o dia 2 de janeiro a partir daí é que nos voltaremos a encontrar em casa frente ao Bolonenses a contar para o Liga e eu dizer também que aqui o Paulo tem a análise estatística temos isso senhora, Bruno, já temos na nossa posse a estatística da primeira parte e de facto o que é que nos salta mais à vista por parte do ginásio de Elmar Marina, André Amado com 11 pontos e 5 ressaltos, é o jogador que mais se destaca no discutido da Pauva, pois Ralf e Ansaloni, com 7 ressaltos dos 23 da equipa Nuno Oliveira, com 6 assistências Cameron Williams, com 12 pontos o desportivo da Pauva nas tabelas a celerar o ginásio com 23 ressaltos contra 15 20 defensivos 14 assistências contra 7 do ginásio mas também 11 tornovas portanto nem tudo é bom e estes pick and rolls também têm destas coisas e 11 tornovas para a equipa do desportivo da Pauva sim, também salta a vista aqui uma grande diferença de eficácia nos lançamentos de campo o ginásio com 29% cerca de 30% e o Pauva talvez uma seleção mais uma melhor seleção exato, e talvez mais perto do 6% 17 em 28, 60.7% contra 11 em 37 do ginásio 29,7% vamos agora já para as equipas já estão já regressaram ao campo penso que tem os 5 iniciais voltar ah não, temos aqui no ginásio alteração em troca com o Filipe com o Van Aft o desportivo da Pauva apresenta o seu 5 inicial Nuno Oliveira Rui Eduardo Coelho Ralfi Ansaloni João Imbaló e Cameron Williams Ansaloni a ensaiar o seu triplo sim que não entra Trebohmann na condição do ataque deixa dentro o Rafael tem estado discreto nesta primeira parte vamos ver se consegue penso que era o Rafael que estava ali a receber assistência antes do jogo começar possivelmente alguma mazela física e penso que o César também está a gerir ali um pouco a condição do Rafael embora nós agora vamos voltar a ter uma paragem o Rafael teve muito 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 bem ontem Bruno juntamente com o César bom portanto é natural sim e é mais um duelo com um com um brasileiro enorme Filipe da Silva Filipe Mel algo assim grandíssimo também portanto fazer ali o Rafael soar as estupinhas o Paulo a não vir para já não estão eficaz dois bons lançamentos criados não converteram Rafael a receber posição dentro vai jogar um para um com o Ansaloni o passo bombeado para o lado contrário o Fragoso penetra falha muito bem o André Amado ali na tabela ofensiva a tocar na bola a não conseguir mas fica ao registro triplo passa ali de retorno do Coelho para o Oliveira que arma o seu lançamento converte terceiro ataque primeira concretização do terceiro período Nuno Oliveira a converter de 3 10 pontos à maior para o Desportivo da Póvoa 33-43 Trevão joga dentro passa retorno o Carvalho a mear o seu tiro step back muito bem muito bem trabalhada a bola canto Trevão falha ganha o ressalto ofensivo um floater que falha também mais um ressalto para o Rafael muito bem bola dentro o Rafael vai jogar um para um vai jogar um para um a mandar o Rui aclarar não dá-lhe a bola no canto lança falha mas o Dulcínio quando mete a bola dentro não pode ficar estático também bola ali muito bem no bloqueio defensivo agora também mais um triplo aí o americano entra muito bem mais um triplo o César a parar o jogo e vai escondo tempo pedido por César Domingos entrámos a perder por sete já estamos a perder por treze duas bombas da equipa do Póvoa recordar muito rapidamente o trajeto que cada equipa teve nesta taça de Portugal até chegar aqui portanto estas equipas entraram na segunda eliminatória o ginásio foi à tapadinha vencer o Atlético de Portugal por 73-92 e na jornada seguinte recebeu e venceu o Sangalhos por 81-76 já o disputivo da Póvoa tinha ido na primeira eliminatória desta segunda fase a que é luz enfrentar o Atlético com quem jogámos ontem a contar para a Proliga e venceu por 105-74 e depois no segundo jogo na segunda eliminatória desta segunda fase foi à Chamusca vencer o Chamusca por 80-50 no jogo em que Nuno Oliveira se destacou com 16 pontos 9 ressaltos 5 defensivos 4 ofensivos 4 assistências 6 faltas sofridas 5 roubos de bola para um índice tempo de efeito de 25.5 a título de curiosidade Bruno e muito rapidamente há duas jornadas atrás para a Proliga o disputivo da Póvoa teve um jogo épico que foi a 3 prolongamentos com o Sangalhos e nesse jogo o Nuno Oliveira marca 32 pontos ganha 12 ressaltos 7 assistências 10 faltas sofridas 4 roubos de bola para um índice de MVP de 44.5 um jogo épico foi a 3 prolongamentos e o Nuno Oliveira teve apenas e só esta prestação o jogo já começou posse de bola no nosso capitão Rui Carvalho sofre ali a pressão eu por acaso tive a possibilidade de ouvir os comentários do 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 José Ricardo sobre este jogo sobre o jogo os comentários foram sobre o jogo com o São João Néstor mas ele abordou este jogo do Sangalhos e diz que foi um jogo que abalou um bocado a confiança da equipa porque o Póvoa vinha só de vitórias e dá a sensação que estava a embalar um bocadinho a embalar aquela sensação que as equipas têm que pronto são invencíveis e aquela derrota abalou ali um bocadinho a confiança da equipa por isso a vitória com o São João Néstor que foi clara foi uma vitória importante para eles faz chegarem com mais confiança José Bomman tenta penetrar o Nuno Oliveira a parar-lhe a penetração André Amado com este step-back a bola caprichosamente a não entrar foi bom lançamento a fugir à defesa à marcação do Ansaloni para trás e é importante marcarmos para quebrarmos este ascendente do disputivo é verdade e não deixar o Póvoa fugir muito bem ali muito bem o Rui Carvalho e falta ofensiva muito bem o Rui Carvalho a parar ali a penetração do Nuno Oliveira a dar o peito às balas literalmente a levar ali uma cotovelada inadvertida obviamente sim o Nuno Oliveira utiliza muito bem o corpo utiliza os braços é um jogador que utiliza todos os membros inclusive aliás exatamente aliás por acaso estávamos a falar há pouco e estávamos a falar desse jogo e dos três prolongamentos e do papel que ele teve nessa vitória e pronto e é um jogador que e o Rui também inteligentemente Rui Carvalho ganha um saldo ofensivo triplo de canto é bom mano falha mais um ressalto do Sini Fragoso Fragoso e Amato estão fortíssimos no ressalto ofensivo mas temos de marcar estas boas é verdade já passaram praticamente quatro minutos e ainda não temos nenhum é verdade 33-42 33-45 é verdade vem o Rui o Rui a dar tudo ali a tentar passar para a frente do Nuno Oliveira e a conseguir provocar mais um turno mais um turno o Nuno Oliveira de imiato a pedir desculpa ao treinador Zé Ricardo também foi um bom trabalho do Rui e o Rui também é um jogador que tem a capacidade de defender a bola é verdade o Rui o Rui o irmão tem os aspectos defensivos nos genes Rafael agora a penetrar ali um passo muito bom mas o Trevoman não pode falhar esta bola ele tem falhado uma série de bolas ali ao pé do sexto Bruno não pode passo-retorno triplo do coelho falha tremenda luta na tabela defensiva bola para o ginásio mas o Trevoman tem que ser honesto acho que esta é a baleira do povo o Trevoman tem falhado ali uma série de bolas já na primeira parte e possivelmente vai sair já de vão ver ali o Filipe apresta-se para entrar mas o César não lhe vai perdoar não não nós vamos ver seis minutos para jogar terceiro período 33.45 vai vencendo o desportivo da pova André Amado a bola roda pelo perímetro seis segundos para atacar Faragoso vai ter que decidir penetra muito bem muito bem não estamos a conseguir só ver coletivamente ou pelo menos e agora amanhã decidiu individualmente o Faragoso exatamente eu penso que o Aletet pode ter alguma vantagem não vejo muita gente talvez o americano mas muita gente com a capacidade para defender ele para aguentar ali o arranque ele ligou ali o turbo e bom se não vai lá coletivamente eu decido individualmente vou para cima deles e converteu Cameron no Ilems isto é que não pode acontecer falha ganha o seu próprio salto foi que na defesa do bloqueio direto o na defesa do bloqueio direto o Rafael fez um um salto de show ficou a esperar e o Trey Boman não recuperou foi o jogador que ficou no bloqueio na altura de disputar o salto defensivo não estava e o Cameron no Ilems ia bem lançou percebeu que a bola não ia entrar foi ao salto ofensivo ele sentiu logo a bola quem lança percebe logo essas coisas foi ao salto ofensivo conseguiu apanhar a bola e converteu em todo o caso o Trey Boman não ficou a chorar sobre o leite derramado saiu rapidamente em transição não converteu mas sacou a falta mas temos que melhorar os nossos de eficácia estamos a falhar muito a converter e o jogo até parece ter repetido um pouco em relação a que foi a primeira parte sim nenhuma das equipas entrou com aquele revulsivo que normalmente se vê mas a verdade é que o Paulo segundo daqueles dois totalmente das duas bombas o Rui está a conseguir ali quase causava mais uma violação da linha de meio campo por parte do Nuno Oliveira mas o Cameron Williams a abrir mais uma página do seu livro e a converter aquele shake and bake a banhar ali o defesa e vamos para cima vinha credenciado e tem mostrado e agora grande passe mas que bom passe este e melhora a assistência ainda é verdade no timing certo com a velocidade certa o Adolcinho com toda a sua coordenação motora recebe a bola e converte grande confissão agora entre passos e falta ofensiva do Oliveira não se marcou nada e sai uma falta à equipa da casa que leva o Rui Eduardo Coelho para a linha de eu não sei o que o treinador está a lhe dizer mas parece-me que o Nuno Oliveira também está a levar um bocadinho eu quero dizer o que eu quero dizer é normalmente quando um jogador ele com o Rui um ou dois tornoveres que fez possivelmente se calhar um ataque quando ele soltasse a bola mais cedo e respirasse um bocadinho e não continuar um duel que neste momento estava a perder e o treinador tirou exatamente o Rui estava ali claramente entrado na cabeça do Oliveira estava a entrar na cabeça do Oliveira aí está muito bem vou lá passar rapidamente para o ataque e agora este trailer com o Eurostep muito bem mas esta bola tem que entrar e tem caído ali uma faltinha tudo muito bem feito o Rafael entra como trailer faz aquele Eurostep com muita calma muito bem feito parecia o Cristo há umas jornadas atrás e a bola o Rafael parecia um exterior tem que entrar a bola agora a rodar muito bem pelo Perinto de quarto desportivo lançamento de canto do Ansaone que falha mas a bola pinga daqui pinga dali a ir parar às mãos do Desportivo da Póvoa agora temos aqui o Rui a jogar o Rui Quenho fortíssimo ali a empurrar-se a levar tudo à frente exatamente eu gosto muito desta expressão usou e ele usou não pude vê-lo ali para afastar o Filipe passo de retorno e o Filipe o lançamento falha que não é propriamente a manuflar dizer que é fraco mas repara que depois o Filipe a fazer um excelente bloqueio defensivo ao Eduardo Coelho e a bola não ia parar a ele Rui muito bem a penetrar deixa no Rafael que é superiormente desarmado sem falta pelo Ansaloni Ansaloni fui aqui a primeira estatística que tem zero blocos esta estatística aqui deve ter uma ligeira falha porque já ouvimos fazer alguns porque ele na primeira parte já tinha uns quantos depois foi já tinha conseguido agora o Rui tenta ali joga dentro com o Amado que o penetra depois uma finta muito bem mas perdeu-se ali perdeu-se ali num determinado momento perdeu-se um pouco sem saber muito bem o que fazer a bola no meio daquela floresta dos jogadores poveiros entretanto sai o Rui Coelho no povo entra o Paulo Sereno e o brasileiro o Ralf Fiançaloni também o Costa vai descansar o Rui Coelho fica saiu apenas o Ralf Fiançaloni ah sim Paulo Sereno e o Paulo Sereno vai para a posição inteira vai para a posição 4 Rui Coelho Jorge Rodrigues e João Embaló o 5º o João Embaló que também é um jogador que tem formação no CBQ e que tem uma experiência de seleções nacionais e que subiu embora o CBQ embora o CBQ esteja também na Proliga peço que subiu um patamar ao vivo para a equipa sem dúvida o Paulo é uma equipa com outras aspirações e mais argumentos com a certeza também ao nível do treino também te permitirá embora o CBQ e já o disse aqui seja um dos clubes que trabalha muito bem bem agora mudou aqui o matchup exatamente o Rui Coelho ali a apertar com o Carvalho e eu acho que uma das características mais fortes do Rui Coelho é a defenda da bola sim não é até porque ele parece ligeiramente fora de forma um bocadinho mais pesado que já ouvimos mas aqui é sim em relação a quando despontou há uma diferença sim há ali uma diferença do Rui Coelho mas o próprio Rui aí também não podemos dizer mas aqui não se faz errada quando chegar ali o drible do Rui Carvalho e a provocar esta nova mais uma bola que pinga e esta segunda parte não ganhamos uma bola as bolas por azar vão depois dos saltos a pingarem todas para as mãos para o Veira azar e possivelmente também a falta de bloqueio defensivo pois pois é mais isso até a sorte procura-se exato vou bola agora muito bem muito trabalho mas eu acho que o Rui tem estado muito bem a assistir e a pautar o jogo detalhe a faltar em relação a outros danos e é claramente o lançamento exterior o lançamento exterior deixa entre o Bomman o Bonaf joga dentro com o Amado mas a bola demasiado bombeada sim o Palsane também trabalhou bem ali o André claramente não conseguiu selar e o João está um bocadinho depois o André tem que estar ali o defesa se exatamente a segurizarem-se os ataques e também alguma inércia dos dois lados o americano continua uma impulsão tremenda toda a gente já tinha caído e ele ainda estava no ar a bola por acaso não entrou mas ele teve que tempos no ar mas a bola e ainda bem ela não entrava Fui Carvalho comanda o ataque e vai pedir o pico a Nuzola aqui pede um bocadinho a Rafael vamos ver o que faz está ali um compasso espera penetra deixa muito bem no Rafael muito bem eu vou tentar nesta segunda parte em nível de assistência isto é feito excelentes passos como disse falta atrai ali a defesa direta do posto falta um bocadinho de lançamento e pronto e o desgaste também agora vai ser substituído exato não nos podemos esquecer que estes jogadores tiveram um jogo há menos de 24 horas em Kellogg que não é propriamente ali ao lado um jogo extremamente exigente e desgastante um teste que foi superiormente bem ultrapassado pela equipa o plantel já não é extenso o Dulcínio Fragoso não deu o seu contributo ontem estamos havendo uma paragem o novo estrangeiro e a Keke Palor está aqui à nossa frente também não e como tal vem-se de uma paragem forçada por segundo confinamento e a equipa a dar uma ótima imagem ontem e hoje eventualmente a ressentir-se desse jogo exigente de ontem é mas com esta situação da pandemia o adiamento vai ser o prato do dia sim exatamente tem baló joga dentro falha e André Amado muito bem ali a abrir a luz cotovelo a proteger a bola a dizer esta é minha ninguém vem cá atirá-la agora volta a cantar no café ele tem vantagem aqui com o palco Rafael roda dentro tenta jogar com o Travelman flota falha que pena que pena hoje as coisas não estão a sair bem ao Travelman era importante marcar aqui para ficarmos a 9 pontos vamos voltarmos outra vez a o 29 para jogar esse é o período Jorge Rodrigues lança a bola caprichosamente a não entrar foi um bom lançamento ele avanou ali o defesa ele tem uma ótima suspensão a elevar-se a bola a não entrar passa o retorno agora o Bonaf ameaça o tiro mas a sacar a falta muito bem ameaçou o primeiro tiro penetra faz o defesa subir e depois a sacar a falta dois lances livres para o Bonaf não não possivelmente ainda não foi a quarta falta e o parbitro em fim exatamente não considerou ter sido é ato lançamento se não apitou isso não percebeu algo que se passou ali realmente ele estava em ato lançamento é um facto mas segue o jogo João Carreiras recebe ali o André Amado a bola a cair nas mãos depois de um dois para um o João Carreiras e o Rui Eduardo Coelho a converteir o João parou o drible e depois faltou também linha espaço mais um bom mas não estou no bom o João Carreiras a tentar penetrar ir aos pés do chão ia tomar uma má decisão e quando tira aos pés do chão tem que saber muito bem o que é que se vai fazer de outra forma da Asneira em termos ofensivos está a deixar a desejar em termos de eficácia e mesmo agora nesta fase mais em termos de seleção de lançamento 35 segundos para jogar posse bola para o Espírito do Povo Jorge Rodrigues pede aqui o bloqueio de João Embaló vai penetrar o João Embaló desfazer para fora o pick and pop lança 3 falha mas para o Serena ganhar o ressalto lança do canto e converte bom temos que ir lá pôr uma mãozinha não podemos deixar lançar até porque já se percebeu que o Paulo Serena lança sabe lançar e lança bem ao cesto temos que ir em Portugal o lançamento se não elas vão entrar Bonaf vai decidir último ataque não deixa em Vildan vai jogar dentro mas a bola não entra bom mas temos que defender esta vez temos dois testemunhos com migração posto posto mas o passo foi fora também tirou um tiro fácil então Rodrigues vai lançar e falha términos do terceiro período ginásio de Elmar Marina 40 desportivo da Povo 55 um um terceiro período onde eu diria que mais do que o Povo ter estado muito por cima o ginásio não esteve bem a nossa equipa sim sim este período desceu em relação ao que tinha feito do ponto de vista defensivo não vamos dizer que foi quantos pontos é que superemos 13 foi um período em que perdemos por 7-13 portanto estava 33-42 entre o gol 13 pontos num período não é mal não é mal a questão é marcar 7 é que é marcar 7 claramente falta de eficácia no início especialmente com boas assistências do Rui mas não conseguimos marcar bolas fáceis e agora nesta segunda fase o jogo a ficar um pouco em característico em termos ofensivos com as equipas a tomarem mais decisões mas também pronto é a minha opinião é que o Povo tem-se revelado sempre desde o início do ponto de vista ofensivo um pouco mais esclarecido com maior fluidez num ataque incapaz de criar e de ir à procura das vantagens com mais eficácia e mais vezes tem feito isso do que o ginásio agora para a segunda parte a perder por 15 pontos mas vamos ter que fazer um grande fazer um grande quarto período porque esta equipa do Povo é uma equipa que parece ter um jogo controlado portanto temos que desalejá-los desse conforto e tentar causar aqui algum e fizemos de uma energia diferente exatamente eu estava aqui a ver os períodos os parciais por período primeiro período perdemos por 12-23 nada de espantar nada que não tivéssemos preparado na altura o segundo período já o ganhámos por 21-19 portanto fomos a perder por o intervalo por 33-42 portanto 12-23 no primeiro período 21-19 no segundo 7-13 neste terceiro período portanto 40-55 sim a verdade é que nós tivemos ali uma fase no segundo período onde tivemos 4 pontos de diferença foi quando tivemos mais perto desde aí o Povo tentado sempre na frente entrou melhor e tentado a controlar o jogo agora vamos vamos ver o que nos reserva este quarto período e agora costuma-se dizer aqui a Olhão que a malta de Olhão não vira a cara ao caixão e vamos para o último período e como diria o Manuel que ajuda é a altura de pôr a carne toda no assador portanto vamos atenção que eu acho que essa expressão é do quinito ah é do quinito perdão do quinito maneira que vamos vamos dar tudo e vamos ver se conseguimos realmente centrar no jogo é verdade exatamente passo a passo João Carreiras Trebohmann Von Aff Amadi Vilner 5 inicial do ginásio para este quarto período Paulo Sereno Rui Eduardo Coelho João Embaló Cameron Williams e Jorge Rodrigues o sigo inicial do especial Paulo um torno a bola para o ginásio posse de bola para Jorge Rodrigues com o vasco para o vai Cameron Williams pede o bloqueio sereno que desfaz finta tenta alimentar exatamente o Von Aff se ele antecipou aquele passo porque senão a bola entrava no embaló Bruno exatamente triplo do coelho falha mas este salto longo aí parar às mãos do Pobla lançamento em apoio em floater do creme depois também há uma felicidade há uma felicidade triplo de canto e a bola vem parar às mãos do desportivo da Pobla que dá uma segunda chance o César já vai voltar aqui ao Rui onde o Sinho porque realmente parece precisarmos da qualidade de passo do Rui da energia do Sinho para tentar dar a volta ao marcador o César já vai voltar a falha ressalta do embaló deixa já no base Rodrigues Cameron Williams sai disparado para o contra-ataque para a lança converte grande bola grande confiança é verdade ambos os jogadores no primeiro andar o Cameron Williams para já mais no canto do que propriamente a Coríndia 5 Kroos a lançar e a converter grande confiança e já e já e já devemos a banho 19 pontos muito bem agora e falta muito bem excelente o passo do Carreiras o Carreiras está feito por um senhor jogador sim queria aqui um 2 mais 1 para sempre com o embaló que ficou ali no André Amado este passo entra ali no limite o Amado a desfazer tinha aquele corredor sozinho e a converter muito bem o passo de Carreiras muito bem a concretização do Amado Jorge Rodrigues falha bom uma fase agora mais menos bem conseguida de ambas as partes o Rafael pôs os dois pés dentro do campo daqui não estamos em condições de vamos confiar no árbitro internacional como é o Filipe é verdade posição pela linha lateral Jorge Rodrigues 7,59 para jogar mais 17 para um está complicado para o nosso lado atenção que o embaló também atira de 3 é verdade já se viu que está confortável a armar o lançamento naquela posição embora não tenha o André nesta segunda parte está desastrado sim ele penetra cheio de boa vontade mas depois mas continua agora põe ali a cabeça no chão continua a alutar eu acho que o André hoje tem tentado de mentar e está com uma atitude transfigurada relativamente ao que fez ontem isso muitas vezes é o mais difícil de conseguir que é aquele clique mental e isso claramente o Amaz há uns jogos para cá revelou que realmente houve ali um interruptor que ele ligou esta saída do Sterling claro que isto aqui é um bocadinho especulativo mas a saída do Sterling abriu mais espaço para o André nem que seja neste fim de semana mas sim exato ainda mas abriu e eu acho que em termos de isto são aquelas coisas pronto agora agora em termos de química muito bem agora Trevoman a antecipar este passo bombeado é um jogador que tem mais química com o Rafael do que o caso do Sterling por exemplo estão a falar dentro do campo fora não sei mas dentro do campo Trevoman aqui a antecipar muito bem aquele passo bombeado do Coelho para o Cameron Williams a roubar a bola deixa no ataque organizado do ginásio Rafael expora a linha de fundo lança falha e lá é o André para o mesmo salto muito bem na segunda parte está tão bem no ponto de vista de eficácia e de tomar a decisão e um pouco trapalhão em algumas situações mas em termos de atitude de atitude entrega voluntarismo é verdade nada a apontar e é isso que se pede é isso que se pede muito bem o André o Amado traz esta característica ao basquete da sua predisposição para esta sua apetência para achar no salto ofensivo que não é muito típico nos nossos jogadores portanto aqui é sempre para salvar bom mais uma violação no ataque do ginásio do Marmar Maris hoje é um volei de vir ao dia do Treibaldi sim a penetrar a fazer bem o curl pena depois que não conseguiu concretizar bom Cameron Williams vai já daqui a falhar ele sente que está com a mão quente desta vez a falhar este passo do filho foi mesmo ali arriscadíssimo penetra agora não saca nem falta nem converte o jogo agora muito trapalhão foi com ele manda vir o base quer dizer que o jogo perdeu qualidade relativamente à primeira parte sem dúvida jogadores arrepeceram pede o bloqueio ao embaló que desfaz agora para dentro a bola não entra deixando o Paulo Sereno que penetra e converte muito bem bela penetração belo jogador este Paulo Sereno a partir do momento Dragos agora a penetrar falha a partir do momento quando o Lucinho tirou os pés do chão e agora eu também digo acho que o Lucinho tem razão da mesma maneira que acho que há pouco na penetração o árbitro não conceder o Paulo Sereno também podia ter sido assinado a falta boa defesa do Rui sobre o Willian Cameron Nenormes agora a fazer um pouco o que o Amato tinha feito algumas jogadas atrás por a cabeça muito cá em baços o Rui a tapar lhe há uma estreia no jogo do Diogo Gomes que é o tal base que tinha falado há pouco na altura nesse jogo e já o ano passado também aqui Kiko a boa rotação boa rotação da bola para o Coronel embala ao falhar Rafael Vilnail e no salto defensivo muito muito incaraterístico sim incaraterístico e uma falta de eficácia André Amado ataque da linha final lançar passada a bola por pouco a não entrar foi pena foi pena elear passada de bom realmente de uma coisa não se pode a sacar responsabilidades ao Amado ele tem sido uma entrega de um voluntarismo de uma predisposição para o trabalho 9 pontos marcados na segunda parte em 15 minutos 14 minutos 27 de jogado e esta diferença explica-se a aumentura e uma falta de eficácia a posição para o Javon deixa em Cristo que ia perder na bola mas o Rui conseguiu buscar a bola 10 segundos para atacar bola dentro do Amado e agora vai para cima e converte bem bem muito bem André a não desistir a manter a cabeça fria com calma e a bola a entrar há de ser a primeira de muitas embora tenham-nos falado aqui que tem atentado ao nível da primeira parte mas tem sempre os jogadores em destaque é verdade tem ido à procura tem tentado tem lutado tem trabalhado e é só isso que se pede e depois Miguel Barros sozinho no canto e uma boa rotação a bola a ir até ele depois de ter passado por todos os jogadores todos os passivos da pova e ele até não se desarregado e a converter André Amado deixa em Rui Carvalho com as posições invertidas André Amado a alimentar o Rui na posição de posto passa ao Rafael 6 segundos para atacar o Cristo ameaça o lançamento lança dentro muito bem muito bem com calma com calma a não se precipitar sim aquela relação aquele passo que o Rui depois muito bem o Rafael interpretar a bola dentro de bola fora e o Cristo ainda melhor conforme como jogou o defensor da frente e separou o Ginásio agora a defender zona zona das três a bola a viajar pelo perímetro sempre com muita paciência e no ataque ao veiro à procura do jogador liberto neste caso João Embaló que lança converte e sofre falta e o jogo começa claramente a possibilidade dois mais um já percebemos que o jogo está a descambar a descambar não é Bruno? sim está a cair para o lado dos povos dois sai Cameron Williams entra para o seu lugar Miguel Rodrigues com o número 23 e o o Rafael Saloni saiu e já não conversou ainda não conversou mais a equipa que também continua mais um salto André Amado vai ser espalhado pelo jogador do povo posso falar no base o Carvalho tenta assorar o jogo manda aclarar o Cristo vai tentar jogar dentro com o Rafael não a bola viaja pelo Primper o José Bomman deixe em Amado o Cristo muito bem a ler ali a vantagem que tem com o Maju e a pisar ali no lateral penso que faltou depois ali o posto baixo posto alto aqui o 23 Miguel Rodrigues a passar para a frente do Cristo teríamos que aproveitar esse matchup ao mudar a bola de lado ao subir o posto do lado contrário para depois jogar com o posto baixo entretanto vai a zona ginasista mantém-se e o Tedder vai o Paulo vai pedir um bloqueio também vai iniciar aqui se calhar uma certa rotação com certeza vamos continuar a lutar mas falta agora do André Amado do André mergulhar ali é verdade o André Amado já se dito não dá uma bola por perdida como um verdadeiro guarda-redes e entretanto entra o João Serra um produto das escolas no ginásio e ainda é assunto 18 no primeiro ano um jogador que eu conheço bem possível para poder treinar no chute 14 essencialmente um atirador é uma promessa aqui alguras de um bom futuro Bruno? sim alguro óbvio que temos que ser não é fácil não é fácil chegar já para a Liga já é um nível em Portugal mais do que aceitável mas tem características e tem a vontade de trabalhar que é o mais importante e isso é o mais importante e depois eu considero é um lançador tem umas mãos tem um toque para lançar e esse não se encontra em todos os jogadores sim tem um dom natural para atirar é isso que eu queria dizer está a faltar aqui a palavra certa é um dom natural para um bom atirador mais uma falta a sacada ao ginásio reposição da linha final e ao Gomes vai deixar em João Embaló 14 segundos para atacar 3.08 para jogar o Esportivo da Palma vai vencendo por 19 46 65 triplo do Miguel Barros já tínhamos de falar também sobre o Miguel Barros este Miguel Barros é um jogador atleticamente muito interessante alto esguio com um ótimo lançamento e um jogador muito calmo arma o lançamento parece que não é nada com ele vai marcando os seus pontinhos e agora muito bem Miguel Rodrigues um allay-up para o Miguel Barros o Equipa da Palma também já está com um 5 muito jovem não sei a idade do Paulo Seren mas Júlio Serra lança Júlio Serra lança paga Júlio Serra perdão penetração do Diogo Gomes mas o André Amado a tocar na tabela e a viabilizar o lançamento do Atleta o jogo está entra Júlio Santos que sai André Amado está resolvido as próprias substituições do coach Ceder já entra também André Guerrana sim também uma estreia no jogo o 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 vamos ver 2-14 para jogar o que é que a nossa juventude nos traz fazem já o aquecimento não é Bruno para o jogo que vem a seguir portanto começam já oi e agora aqui uma uma falta antidesportiva claramente a passar injulgada ao Atleta João Serra que agarrou ali a camisola do Miguel Rodrigues talvez ficou por marcar e ainda bem são carreiras no comando do ataque João Serra pede o bloqueio de Júlio Santos o jogo agora um tanto à conta trabalhou os jogadores da polvo a saírem rapidamente para o contra-ataque e muito bem este passo para trás do Diogo Gomes está resolvido e depois o que está a acontecer aqui também é a equipa ambas as equipas estão a rodar e o nível do jogo a ressentir-se naturalmente e também quem entrou quem entrou por cima é sempre mais fácil claro exatamente automotiva-se por si próprio seja um tempo sem pressão mas entra posso ainda converter e embora também alguns já tivessem entrado a passada e a falta jogada de 3 pontos 1.30 para jogar 31 pontos à maior para o disputivo da polvo o Rodrigo Cristo a simular ali o passo de retorno o João Guerreiras penetra falha salto para o João Embaló o João Embaló em termos de jogo em termos de jogo também o Palvo agora ficou com uma vantagem clara ali com o Embaló e mesmo o Paulo Sereno mais um tributo do Miguel Barros falha salto do Rodrigo Cristo a tração pela linha de fundo do Júlio Santos interseção do atleta do Pova posição pela linha de final a 6.5 vai jogar a seguir para o João Serra pode ficar já equipado em campo com oquecimento já feito são carreiras deixei o Rodrigo Cristo vai à mão pescado agora está a jogar aqui na posição 4 cinta penetra lança falha mas a ir ao salto ofensivo e com a tapinha a converter muito bem pela bola falhou mas a ir ao salto ofensivo e com esta tapinha a converter mais dois pontos 48 77 30 segundos para já já é deixar já aqui a mensagem a nossa audiência que a seguir vamos falar com protagonistas sim vamos tentar falar com alguns protagonistas nomeadamente com o treinador José Ricardo Rodrigues e com o Nuno Oliveira do Espetivo da Pova e também com o César Domingos conseguimos cumprir com o acordado com o César Domingos servidor do nosso ginásio e também com o Rui Carvalho virou-se uns 24 segundos tem uma boa defesa agora conseguimos medicinar o ataque ali o ginásio não baixa o nível defensivo portanto não dá nenhum sexto barato para o Despetivo e vamos ver se vão jogar esta posse de bola até o fim ou se vão simplesmente mantém os níveis defensivos altos até o final uma vitória justa é verdade mais do que justa nada a dizer o Despetivo da Pova segue em frente nesta Taça de Portugal vai no próximo dia 12 de janeiro ao Porto afrontar o Futebol Clube do Porto ao Dragão Arena o ginásio termina aqui a sua participação na Taça de Portugal o próximo jogo de ambas as equipas será a contar para a Proliga sábado dia 2 em princípio se não houver nenhuma alteração às 5 da tarde em casa frente ao Bolonenses isto no que o nosso ginásio diz respeito o Despetivo da Pova recebe os Madeirenses do Galo ao Mar no fim de semana de 2 a 3 de janeiro eu confesso não sei bem se é sábado dia 2 às 15 se é domingo dia 3 às 18 mas será certamente num desses dias acabámos por cair na mesma fase do que na época passada onde também tivemos perto na altura perdemos com a Académica tivemos perto de lograr o apuramento para os etapas de final da Taça vamos tentar agora trazer até aqui os protagonistas do jogo vamos tentar ter connosco para umas breves palavrinhas o treinador o treinador do Despetivo da Pova José Ricardo Grigues e o Nuno Oliveira e também César Domingos treinador do nosso ginásio e o capitão Rui Carvalho pedimos ao nosso auditório sim estamos a trabalhar agora aqui na logística para poder receber para poder receber os protagonistas deste jogo e obter alguns comentários é verdade vamos ver vamos deixar o César dar as suas últimas é de salvar é de salvar realmente apesar da derrota hoje um excelente fim de semana para a nossa equipa que tinha estado parada com uma vitória muito importante hoje e em determinadas alturas ontem desculpem e com hoje uma boa réplica a equipa dado que jogámos contra uma equipa que está em víctima tem-se em víctima o Clube Desportivo da Pova que assume-se como um candidato à subida à Liga Placar ah sim sem dúvida entretanto já se dirige até aqui até ao iria dizer aos nossos estúdios mas a nossa bancada aproveitamos já para trocar umas palavras com César Domingos o César e o Rui temos já connosco César Domingos treinador do ginásio Delmar Marina a quem agradecemos a sua possibilidade para ver até nós trocar umas impressões César a sua opinião em relação ao jogo o que é que achou da prestação da sua equipa hoje? Boa tarde sinceramente a minha equipa enquanto conseguiu correr enquanto conseguiu jogar fomos competitivos com o povo pegámos cá o facto de termos estado confinados temos dado duas semanas paradas pela segunda vez desta época pela segunda vez desta época tivemos dois treinos antes do jogo ontem o jogo de hoje e isso depois reflete o povo ainda não está com o mundo é uma equipa já mais rutinada tem mais trabalho nota-se e notava-se que eles marcaram imensos pontos na transição ofensiva bastava preencher facilmente os currugos nós tínhamos dificuldade em recuperar a equipa estava muito cansada hoje não é desculpa eu não sou treinador de arranjar desculpas temos é que trabalhar temos que continuar a trabalhar e agora estamos concentrados no campeonato que é o nosso programa de foco e dia 2 recebemos o Bolenses nos quatro primeiros e a partir daí não podemos tivemos que trocar o nosso jogador estrangeiro ainda não pôde jogar porque ainda não ainda não estava inscrito e pronto agora vamos trabalhar para melhorar e de certeza e de certeza da próxima vez que afrontarmos o povo seremos uma equipa diferente certo César obrigado continuação do bom trabalho um abraço boas festas e até para o ano até ao próximo jogo com o Bolenses um abraço temos connosco agora Nuno Oliveira atleta do desportivo da Póvoa boa tarde a quem agradeço a sua habilidade para estar aqui connosco a trocar umas opiniões para quem não sabe o Nuno Oliveira dispensa apresentações é um atleta com internacionalizações A por Portugal 3x ao verro com passagens por Barcelos pelo Benfica equipas de liga portanto um jogador que dispensa apresentações Nuno o que é que acha qual a sua opinião em relação aos jogadores o que é que tem a dizer sobre os jogadores pronto a assimilhança dos jogos que nós temos tido ultimamente acho que entrámos forte no jogo com uma vantagem criámos algum foçozinho desde o início sem dúvida e acho que pronto depois fomos-nos mantendo em cima do jogo fomos-nos mantendo aproveitando alguns erros de olha neles e é o que tem sido um bocadinho os nossos jogos ultimamente entrar forte e depois conseguimos manter a vantagem muito bem próximo jogo agora para a Taça de Portugal deslocação ao Porto ao Dragão Caixa o que é que espera desse jogo no fundo para mim já joguei muitas vezes contra o Porto já joguei lá muitas vezes pronto vai ser um jogo mais um jogo outro qualquer mas para a malta mais experiente para os mais jovens acho que é aproveitar daquele contacto com uma equipa que é muito muito melhor que nós com muito mais experiência com tudo acho que no fundo é usufruir no fundo esses jogos da Taça só é pena não ser no nosso pavilhão e com público isso ainda traria era duplamente interessante fica aqui o repto para a Federação Portuguesa de Vasco de fazer como a de futebol para o jogo ser sempre na casa da equipa do escalão abaixo sem dúvida eu concordo porque trazia outra pronto já está não temos público acaba por ser um bocadinho diferente mas noutros anos trazia outra graça sem dúvida à competição Nuno, muito obrigado obrigado boa a gente volta à Póvoa boa continuação do campeonato na Proliga e um grande abraço boas festas obrigado Nuno Oliveira atleta do Despedido ao Póvoa a partilhar connosco aqui uma opinião em relação ao jogo temos já connosco José Ricardo Rodrigues a quem agradeço também a disponibilidade para estar aqui connosco José Ricardo o treinador para quem dispensa apresentações para quem não conhece um treinador de alto gabarito a nível nacional com passagens por Olivarense por Barcelos pelo Benfica tudo projetos de liga pelas sanções nacionais de sub-desóis e sub-20 masculinas temos connosco aqui o José Ricardo o que é que acha do jogo de hoje qual foi a sua opinião qual é a sua opinião em relação ao jogo de hoje antes de dar a minha opinião sobre o jogo queria prestar uma homenagem porque hoje faleceu uma oficial de mesa da associação a que o Clube Despedido da Póvoa pertence mas que é uma figura ímpar de basquetebol de Sofia Rodrigues a quem eu lanço um abraço esteja onde estiver e à respectiva família era uma pessoa que irradiava simpatia muito bem educada e tenho a certeza absoluta que não haverá nenhum agente da modalidade que tenha um dedo a apontar à sua conduta para além de tudo isso era uma pessoa extremamente disponível colaborava em inúmeros eventos relacionados ou não com a arbitragem era indiscutivelmente uma figura do nosso basquetebol e daí um minuto de silêncio no início do jogo um abraço forte à família relativamente ao jogo nós sabemos que o Olhanense põe muita pressão defensiva que gosta de jogar em transições rápidas que gosta de jogar em ataques curtos e na primeira parte não fomos suficientemente competentes nisso permitimos que o jogo estivesse demasiadas vezes desorganizado e do ponto de vista ofensivo fomos muito pouco pacientes àquilo que é a forma como o Olhanense defende agressiva tira linhas de passe tira as equipas das suas rotinas e na segunda parte felizmente para nós conseguimos acalmar um pouco em ataque conseguimos ir à procura pacientemente das nossas melhores opções ofensivas e o resultado felizmente para nós foi-se ablumando e permitiu depois alguma tranquilidade na fase final do jogo muito bem e agora a ida ao Porto nos oitavos de final afrontar o Porto o que é que espera desse jogo? é um prémio para nós é um claro que vamos tentar vencer vamos tentar fazer aquilo que é possível para criar problemas ao Porto a nossa equipa faz parte de um projeto assumidamente jovem e assumidamente focado nos jogadores da nossa formação não vamos fugir deste projeto e é uma oportunidade única para lhe dar ainda maior visibilidade se a isso associarmos uma forma de jogar que cria problemas ao nosso adversário muito melhor e de certeza absoluta que nos vamos preparar nesse sentido sem dúvida José Ricardo muito obrigado obrigado eu boas festas para si para a família boa viagem de volta muito obrigado e bons sucessos esportivos para o Espedido da Pauva no resto da época muito obrigado foi José Ricardo Rodrigues o treinador do Espedido da Pauva temos connosco para terminar esta ronda de entrevistas o capitão da equipa do ginásio Rui, boa tarde a quem agradeço também a disponibilidade por vir até aqui trocar umas opiniões connosco Rui, o que é que acha deste jogo? Fala a sua opinião sobre o mesmo este jogo foi um bocadinho complicado visto que ontem também tivemos um jogo para o campeonato e tivemos uma baixa interior onde temos só agora dois postos puros onde os nossos postos foram utilizados quase 40 minutos no jogo passado e neste jogo a equipa de Pauva tem um jogo interior também muito forte e também precisávamos dos nossos interiores o desgaste físico fresco foi reconhecido foi um jogo até a segunda parte rinhido mas depois claro a nossa condição física depois também deparada há algum tempo visa o isolamento profilático pela segunda vez a nossa condição física claro não estava nas melhores condições mas acho que não foi mal e lutamos até ao fim muito bem sim senhora Rui agradeço as suas novidades boas festas um abraço e tenho aqui o Bruno Bruno gostava de pedir ao Rui para deixar uma mensagem aos adeptos do ginásio o Bruno pede uma mensagem do Capitão do Carvalho aos adeptos à massa adepta do ginásio que o olhe nesse eu sei que eles não estão presentes aqui a ver o nosso jogo aqui ao vivo na bancada mas sei que lá em casa estão sempre nos a apoiar temos recebido várias mensagens nas redes sociais o que é muito bom nós acreditamos neles e desejo boas festas e um feliz Natal e um bom ano sim senhora deixamos aqui estas indicações do nosso Capitão Rui Carvalho a quem agradeço mais uma vez obrigado Rui e pronto e é isto Bruno não sei se tens mais algo algo mais a acrescentar em relação à partida de hoje muito bom o que oferece dizer foi bom ouvir os protagonistas do jogo e dizer essencialmente também pegar aqui as palavras do Rui aproveitar para para desejar aos adeptos do ginásio aos amantes do basquetebol em geral um feliz Natal com saúde e um bom ano de 2021 estaremos de volta dia 2 sábado dia 2 sábado contra o Bolonenses é verdade da nossa parte Rui Marçal Bruno Henrique Paulo Ramos boas festas para todos um forte abraço não mantenham-se ligados para o jogo entre a nossa equipe B e o Béja Basket já de seguida a contar para o Nacional da 2ª Divisão para quem não puder boas festas até dia 2 de Janeiro um forte abraço algum abraço um abraço um abraço um abraço Obrigado.